Connosco já temos os Mislava. Exatamente. Ao nosso lado. Temos o João e o Samuel. Uma salva de palmas, exatamente. Bem-vindos ao Curso Circuito. O Pedro Romão, que é muito simpático, que se anda bateu palmas outra vez. Será porque eles... Não, não vou dizer. Será? Mas é de certeza. Será o quê? É por serem do rock, assim, um bocadinho mais para o metal. Rock? Olha a cara dele. Olha a alegria. Olha, olha. Olha para aquilo. Olha para aquilo. Bem-vindos ao Curso Circuito. Iniciando as hostilidades, o que são os Mislava? Quem são os Mislava? Quem são os Mislava? João. Oh, Samuel. Samuel estava-se a preparar para você. Mislava, pronto. Sou eu na voz, Samuel no baixo, depois é o Rafa na guitarra, Cuca na bateria. O José. Há quanto tempo é que vocês estão juntos? Grupo de amigos. Grupo de amigos. 4 anos. Ah, muito bem. Portanto, isto não é uma coisa que apareceu há muito pouco tempo, não é? Foi uma coisa que já vem a ser trabalhada há algum tempo, não é? Há 4 anos. Sim, sim, sim. Há 4 anos. Maturação. Sim, este é o EP. A gente lançou o primeiro EP, o ano passado. E, entretanto, estamos a fazer o lançamento do álbum. Exatamente. Mas sim, mas foram 4 anos de ensaios, de trabalho. Decidiram juntar-se porque achavam que fazia falta este tipo de música no panorama português, ou não? Bem, olha, fazia falta nas nossas vidas, pelo menos. Nós tínhamos já há algum tempo uma frustração grande dos nossos projetos anteriores não serem assim tão tão no rock e foi que felizmente encontramos agora 4 elementos todos em sintonia e todos a caminhar para o rock. Isso é a coisa principal para uma banda funcionar ou não? A sintonia. A sintonia. Essa sintonia. Estarem todos a funcionar para um objectivo. Cuxarmos todos para o mesmo lado. Sim, sim. Remar para o mesmo lado, não é? Para nós coisas muito mais simples e muito mais fáceis e no final quando estamos a concluir trabalhos, etc. Muito mais fácil da sua execução que o meu álbum. Ele lançou este primeiro álbum de originais, não é? Contê-nos, como é que surgiu este álbum? Bem, nós começámos a gravar o álbum a fazer músicas há 3 anos, não é? Entretanto, houve uma particularidade porque o nosso amigo João teve que ir trabalhar para Angola então nós tivemos um ano, um ano e meio à espera dele e... Foi de lá que veio o nome desse lado. Não, não. É certo. Isto é uma história engraçada. Já vamos precisar de saber porquê deste nome. Ok. Então, tivemos a ensaiar, gravávamos muitas músicas, mandávamos para Angola, escrevia as letras. E então, depois do ano passado, começámos a gravar um francês, gravámos o nosso CT. E foi este para lá o caminho que a gente seguiu, o percurso que a gente seguiu. Até chegar ao álbum, o ano passado. Começámos a gravá-lo o ano passado, ainda o ano passado. E concluímos este ano na Suécia. E... Foram nós, concluímos o álbum. Sim, às vezes é preciso. Às vezes é preciso. Estão felizes com o posto bebê, não é? Com este primeiro? Sim, claro. Muito satisfeitos. Era aquilo que nós estávamos a tentar alcançar, não é? A nossa visão. A nossa visão. Muito bem. E este álbum fala de quê, João? Fala de histórias, de pessoas. Um objetivo ao escrever é que as pessoas, quando ouçam a música e leiam a letra, digam assim, ok, isto podia ser sido eu. Se identifiquem com a história da letra. Exatamente. Estão a ver com várias histórias. Algumas que eu vejo em filmes e depois adapto um bocado às minhas histórias, mas tento sempre que as pessoas se identifiquem um pouco com o que eu escrevo. Mas há, por exemplo, há uma temática predominante? Sei lá, falam muito de amor? Falam muito de... Fala. De guerra? De relações mal curadas, talvez. Aquelas que ardem, não é? Aquelas que ardem. Aliás, o conceito do nome da banda tem muito a ver com isso. Ah, era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia chegar. Há sempre uma miscelava na vida de qualquer homem, não é? É esse então o motivo do nome da banda? É um dos. Não é? Então vocês tiveram todas uma miscelava, então? Ou acham que... Sim, sim, sim. Acontece. Acontece ao longo da vida. Todos nós estamos escaldados de alguma maneira. Exatamente. Então, então essa... Mas esse conceito é muito giro. Porque é profundamente verdade, não é? As pessoas já se escaldaram de alguma maneira. É um mister... Vês, também te vais identificar com as músicas, que é a intenção do João e do seu amor. Muito bem, muito bem. E vocês querem falar... Estamos a ver neste momento o vosso MySpace. O vosso MySpace. Não sei se querem salientar alguma coisa. Bem, neste momento acabámos de dar os nossos concertos. Da primeira volta, da primeira tranche de concertos. Como é que foi? Correu muito bem. Fomos do norte a sul do país. Fomos em várias casas. A aceitação do público tem sido muito boa. Boa, boa, muito boa. O álbum está-se a vender bem. A gente vende nos concertos. Nós vendemos. E o merchandising está-se a vender muito bem. E agora, pronto. Notícias não vamos ter muitas, porque vamos parar agora um bocadinho. O Rafa, o guitarrista, vai... Quando as pessoas param, não há notícias, não é? Nós paramos para o público. Para o público. Porque internamente vamos começar a gravar as novas músicas para o novo álbum. Ah, muito bem. Vamos aproveitar esta pausa também, porque... Vai ser forçada, porque o nosso guitarrista vai ser pai pela terceira vez. Boa. Muito bem, muito bem. E então vamos aproveitar esta pausa para gravar, para fazer reproduções, para entrarmos depois, outra vez, no ativo, lá para março. E, à medida, contendo concertos, também vou atualizando o MySpace. Exatamente. Sempre, sempre, sempre. É por aí que... É por aí que... Sempre que surja qualquer coisa... Obrigada em relação à banda, claro. Podem encontrar no MySpace. Vocês concordam que, hoje em dia, se calhar, sem o MySpace... Eu não sei como é que foi a vossa caminhada. Não sei como é que vocês concordam. O vossos futuro que plantaste que, sobretudo, fazemos concertos e por aí fora... Sim, mas foi muito vaciado no MySpace. Fazer uma aula é difícil, não é? Não é uma coisa muito simples. Não, não. Como é que isso surgiu? Foram contactos que chegaram... Que chegaram... Foi-vos proposto? Não, não. Viram o vosso MySpace? Calculo que não, mas vocês têm a área de já terem... Já conhecerem muita gente nesse meio. Não sei porquê. Sim, sim, sim. Tenho até essa impressão. Experiante. Mas como é que foi, então? O quê? A gravação, o processo de gravação... Não, é a questão de chegar ao álbum, é a hipótese de fazer um álbum. Eu acho que é muita gente. A hipótese de fazer um álbum foi um bocado às nossas custas. Exato. Fizeram-se, não é? Nós todos temos trabalhos e é uma coisa também importante, é que nós não vivemos da música, portanto. É por isso que nós também temos... Fazemos a música que queremos, não temos compromissos. Tem essa liberdade, exatamente. Tem essa liberdade. Não tem aquele compromisso comercial, não é? Exatamente. Então a gente decidiu que chegar à altura fazer o álbum... E não ficámos à espera que aparecesse, porque é muito difícil. É muito difícil. Aliás... Que alguém financie este projeto. Eu penso que neste momento é impossível. É impossível mesmo. É impossível. Então dentro deste projeto... Não precisa que eu pisesse a pergunta. Porque provavelmente há muita gente em casa. Há muita gente em casa que se calhar gostava de ter uma carreira na música e que vos vê e pensa, se calhar foi alguém feito com eles ou... Não, não, não. Foi tudo financiado para nós. Foi tudo financiado para nós. Foi tudo um bocado à nossa conta e nosso esforço. Claro que depois há pessoas que nos ajudam, não é? Os contactos para irmos para a editora, a nossa editora. Nós estamos na Raging Planet. Daniel Lacoste. O Filipe Márcio também nos ajudou a encontrar o produtor que nós queríamos trabalhar, Benz Bogrand, na Suécia. Depois há amigos que vão surgindo. Depois há uma rede de contactos que vai funcionando. Os amigos que vão surgindo e que vão nos auxiliando no nosso percurso. Para finalizar, para vocês como banda há assim algum palco de sonho? Tu fizeste uma cara como quem? Que raio de perguntas que não tias de fazer agora. O live de 2010. Acho que era... Boa. Podem meter a cunha. Fica a dica. Fica a dica. Acho que era um bom final para este dia. Muito bem. Fica a dica. Muito bem. Nós, portanto, temos um passo a tempo. Nós temos um passo a tempo. Vocês foram muito simpáticos e precipitaram a hipótese de nós darmos 5 packs com DVDs, vinil e t-shirts. É verdade. Um grande, grande 5 packs. Mostrar, exatamente. Basta ligar para ganhar então um destes packs com CDs, vinil e t-shirts. Portanto, já sabem, liguem para ganhar. Não é? Mais alguma mensagem que querem deixar às pessoas lá para casa? Vão ao nosso 5 packs. Apareçam. Vão aos nossos concertos. Compreçam a nossa música. Essa é a nossa música. Leiam as letras. Identifiquem-se com as letras. Identifiquem-se. Muito obrigada. Critiquem, critiquem. Bom ou mal. Deixem alguma mensagem no nosso 5 packs. E apareçam. Muito bem. Pensem nas micelavas da vossa vida com o vídeo que eles nos deixam. Black Rainbow. Vamos ao longo do circuito. Sim. Tchau. 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 Tchau.